E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E o vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live de terça-feira. Exatamente. Sim! Pra quem não sabe, agora a gente tá fazendo live também, trocando ideia, reagindo e analisando coisas. Então, toda terça, quinta sala, eu tenho live, como você já sabe. Exato. Mas a gente vai intercalando com live, fazendo react. Então, sempre que eu tiver escrito react na live, vai lá. Eu convido vocês a assistirem e pedirem o que vocês querem que a gente reaja. Exato! Então, sem mais delongas, segue a gente no Instagram. E bora pro vídeo. Não, nós pegou errado. Tá. Então, bora. Clãs, vamos assistir aqui Rodrigo Zin, Capone Gang Badge, One Piece. Eu não sei porque ele pôs em outro canal, se você souber aí, comenta, por favor. Certo? Lembrando, a gente tá fazendo lives aqui. Esse aqui é um corte de live, então fique de olho. Assista lá pra você pedir o seu react também. Bora! Bora. Deixa eu ver a altura que tá aí do som. Na metadezinha. Tá bom, acho que tá. Tá no safe. Dois, três e... Play! Você tá na KG Studio. Acesse o link na descrição ou clique abaixo pra comprar camisetas que sejam tão únicas quanto você. Tá bom. Muito obrigado. Essa é a música que toca no... Que o cara canta no casamento? Não, né? Acho que não, mano. Não é a música do casamento. Ah, eu trouxe. Recebeu na cabeça. Já pegou uma. Tá maluco. Cara, outro ponto, né? É o do... O Dom, né? Que... Inclusive eu tava falando na live aqui que eu girei Máfia ontem. E Dom é basicamente um título que praticamente todos eles usam, né? Sim. É... Tem capo também, né? É capo de tutti capi. Capo de tutti capi. Muito legal. Cara, eu tô curtindo. Achei legal essa introdução. Porra, mano. Desclando aquela música com uma vibe siciliana. Sim. E ele manda, pô... As rimas do cara encaixam muito bem. E eu gosto do timbre dele também, mano. O moleque encaixa no bicho. O cara é bom. Mudou o timbre pra caralho. Sim. Não sei se eu gostei dessa voz. Um governo é assassino, é parque de diversão, em cada arma e vem o tim, charuto, cara e brinquedo, que não é pra menino, parada, te ando tudo, um olho no gato e um no gatilho. Sabe, máfia, baterá, não tenho concorrência. Vistando o caos da terra, então vamos oferecer uma recompensa. Naveguei por mar de sangue, olhe minha recompensa. Andei junto da gangue, junto somos fortaleza. Tem um castelo, das minhas mãos saem o meu próprio cesto. Bem dar essa... esse vezinho, né? Nossa, ô, na moral, mano. O moleque manda, hein? Ah, até, ó, mais repetido. Vou ouvir de novo esse refrão que... Curtiu? A lírica do cara é muito boa, cara. É. Me lembrou sabe o quê quando... É... O cara é apaixonado. O Residente. Residente é foda, né? Porque o Residente fala muito de... De matar os caras com palavras, né, velho? Sim. O que é o que é o seu ego? O que é o próprio excesso? O que é o que é o ego? O que é o teu remédio? O que é o seu ego? Tem fortaleza, t Chao de terno, qual é teu remédio? O que é o teu remédio? Lealdade, família e respeito eu preso... Aí ó, caiu. Aí veio. Aí o cara meteu... Crute ela até... Que legal. Que legal. Que legal. Cara, isso é uma boa apropriação do tema. Mano. Que legal. Cara, brincaram aqui no chat sobre copyright. E esse tema, ele é muito usado, né, velho? Esse tema, ele é muito usado. Nossa, né? Na cultura pop e em todo lugar. Na cultura pop. Mas que eu saiba, ele é um tema meio chato de se usar também, porque copyright vem mesmo, velho. Mas não sei, espero que não tenha acontecido. E espero que não aconteça logo com a gente, né? A voz dele, letra dele, edição do 4K Guto. Ficou legal também. Ou Akiguto. Também eu gostei, do Ítalo. O beat é dele mesmo, ó. Que loucura. Ah, da hora, mano. Que mixou essa... O uso dessa música no fundo, com essa edição que deixou ela ainda mais melancólica, né? Mais... Esquisita. Combinou muito bem. Eu gosto da abordagem que ele tem nas letras, de... Ao mesmo tempo que ele tá falando do personagem, ele tá falando muita coisa simbolicamente ali, né? Sim. Tipo, o homem fortaleza. Tá ligado? Isso é muito simbólico. Isso é muito legal. E a questão do... Do... Da mix, a mix ficou boa, mano. Acho que foi ele até que fez. Ficou da hora, mano. Eu ainda não sei porque veio pra esse canal. Não sei qual é desse canal. Quero descobrir. Vou descobrir. Você vai me ajudar comentando aí. Exatamente. E deixando like se você curtiu o vídeo, né? Exatamente. Se estiver assistindo a live aí também. Vamos voltar pro chat, trocar uma ideia? Vocês curtiram o som, mano? Se cair sem domínio público, seria mais fácil pra galera usar, mas é foda esperar os caras morrerem. Mas os caras não morrem, né? Mesmo se morrer, o domínio tá aí, né? É, e a empresa, né? Se bobear, até já morreu, né? Quem compõe essa música? De quem que é essa música? De quando? Cara, acho que é do Nino Rota essa música. Do Nino Rota? Acho que já foi de base faz 20 anos. Nino Rota. A gente tocou ela, a gente tem um cover no canal. Tchau. Tchau.